Fala Machiners, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, vamos de mais carro aqui. A gente vai trazer mais um Corvette lindo, icônico, com algumas características aí bem marcantes. Então fica aí e confere. O Corvette que a gente vai trazer aqui é um C3 Targa, 1980. E uma característica muito marcante desse carro são os faróis escamoteáveis. Aquele farolzinho que levanta e abaixa, que você já deve ter visto em algum filme, em alguma página da internet aí, com certeza você já viu. E é bem marcante. Esse carro vem com motor V8, 430 cavalos. Câmbio de 4 velocidades manual. A sua velocidade máxima é de 209 km por hora e o seu 0 a 100 fica na casa de 7,6 segundos. Suas dimensões são comprimento de 4,7, sua largura 1,7 e a sua altura 1,2. Essa altura é basicamente padrão dos Corvettes. Não tem Corvette muito mais alto que isso não. E o seu peso está em 1.497 quilos. Esse carro é um carro americano e esse modelo é um dos que está em produção há mais tempo no mercado. Ele está em produção desde 1953. O Corvette se tornou um carro popular por ser um pouco mais barato que os seus concorrentes diretos aí, que seria a Ferrari e a Lamborghini. Você vai ver o preço, está um pouquinho abaixo dos concorrentes. Porém, a sua performance aí é um dos que está em produção. Você vai ficar bem parelha e em alguns casos e modelos aí até supera os seus concorrentes. O Corvette é um dos que está em produção. Outra característica bem marcante desse carro são os faróis escamoteáveis aí, aquele farol que abre e fecha. Também um detalhe marcante desse modelo são as grades frontais bem grandonas aí para a entrada de ar para o motor. Galera, espero que vocês tenham gostado. O Corvette é um carro aí que passa e chama atenção na rua. Não tem como não dar aquela quebradinha de pescoço para ver um carro desse passando na rua. Galera, obrigada por ter ficado por aqui. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, que assim você vai estar sempre recebendo nossos vídeos. Valeu, galera. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí